Música Chegou o momento de você comprar o óculos dos seus sonhos e vamos falar de uma marca que é referência com toda certeza e chegou a segunda entrada do Alto Verão 2019 da Ray-Ban uma marca italiana que está aí no mercado desde 1839 e hoje realmente é sucesso nós vamos mostrar hoje lançamentos que acabaram de chegar neste minuto e agora no verão quem não quer estar sentando um óculos bacana né e a promoção continuou ó, para vocês verem aqui ó um óculos 10% dois óculos 50% o terceiro é gratuito só consultar o regulamento tem cliente satisfeito ali ó ali ao lado que está já participando agora da promoção já está levando a linha Ray-Ban completa vocês estão vendo que está lindo os óculos ficou muito bonito no rosto dela inclusive dá um close nela que ficou lindo demais lindo 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 boa escolha tá nada então você pode estar participando agora também a loja está lotada e a gente está te esperando não é isso aí Andres? com certeza como é que você está? bem graças a Deus aqui a Ray-Ban sempre inovando né cara? sempre inovando ele vem com o que tem de tendência faz os seus modelos edição limitados que a gente vai mostrar aqui entendeu? e vem com a linha clássica vem com cores que são marcantes da marca e a gente agora está investindo muito no metal que está voltando muito eu percebi inclusive no modelo Club Master que agora vem completamente diferente o Club Master é um clássico da Ray-Ban só que agora vem todo no metal ele vem todo de metal é o desenho intacto do Club Master antigo porém com material todo em metal grandíssimo esse óculos e além da promoção vale lembrar para você que a gente divide até 10 vezes sem juros participando também da promoção Club Master 2019 todo novo para você esse modelo aqui é o chamado Marshall é um óculos diferenciado com certeza todo Ray-Ban que vem com esse travessão em cima ele dá um porte de um óculos diferente vem com tonalidade se você olhar o espelhado ele tem um degradê até no espelhado muito bonito gente Marshall esse aqui e tudo que eu estou mostrando aqui são peças únicas inclusive a mãe da gatinha que está aqui ao lado eu estava mostrando um modelo aqui que eu vou mostrar para você ela já levou esse modelo que eu achei lindíssimo eu estava mostrando aqui na mesa é um modelo tartaruga acho que esse aqui é bem no sexo mas ela teve bom gosto a senhora que comprou aqui porque é um modelo muito diferente todo em tartaruga e o detalhe aqui do marrom na hacha é incrível esse é um modelo bem ousado que a Ray-Ban refez agora que ele vem com o modelo arredondado vem com o acabamento dourado todo ele e a haste vem com o dourado com o encapado marrom muito bacana muito bacana boa escolha que a senhora fez aqui levar esse modelo só tem esse aqui que a outra ela levou agora tá esse aqui é o chamado general não é isso aí? esse mesmo olha só que show esse óculos chegou agora tá lançamento mesmo adorei a cordeça esse é perfeito ele vem com esse azul degradê que é o que a Ray-Ban tem vendeu muito e vende muito então ela colocou em alguns modelos são ícones da marca e o que a gente reparando tem modelos que vem repaginado mas que a gente olha assim são completamente diferentes de linhas anteriores com certeza eles ao mesmo tempo que eles tem um pouco a proximidade de material e cor mas uma pouca pouca coisa que eles mudam parece que a gente tá com outro óculos totalmente diferente como você agora tá colocando o mesmo modelo porém que a gente escura o mesmo modelo o mesmo modelo general só que a cor do verde clássico da Ray-Ban não é isso aí? com certeza olha como é que ficou diferente são peças completamente diferentes o mesmo modelo gente as peças são completamente diferentes esse modelo general que eu tô mostrando aqui olha que espetáculo já pensou? 1, 10% 2,50 3 de graça vale a pena demais até 10 vezes consulte o regulamento e vê pra melhor lembrando pra você das nossas lentes ultra view freeform lentes digitais que dão maior conforto para os seus olhos uma lente diferenciada né Anderson? com certeza é uma lente aí que já que a gente já lançou a gente vem falando em vários programas é uma lente que a gente vende muito tem muita saída né eu vi a senhora mais cedo aqui e optou por ela com certeza optou por ela e é uma lente com alta tecnologia que o mercado hoje fornece óptico entendeu? então ela vem vem com todo o tratamento vem com escurecimento vem um anti-reflexo dá mais conforto na visão além de vir com um campo bem amplo pra todo conforto esse modelo aqui é um modelo que a Ray-Ban lançou e voltou agora que é o hexagonal tá? ele é um show esse aqui é um rosê tá? há quem goste que for mais ousado pode estar usando óculos desses mas tem outras cores desse aqui tem um modelo tradicional inclusive com a cor do verde tradicional da Ray-Ban tá? vocês podem estar olhando aqui mas esse modelo aqui é bem diferente bem ousado essa linha hexagonal com certeza essa tonalidade de armação é uma coisa não é muito comum na Ray-Ban é verdade e tonalidade de lente é como se fosse uma peça em especial você muda do que todas as linhas saem pra uma coisa diferente você botar uma roupa mais ousada você coloca ela e casa muito bem Anderson uma coisa que eu quero perguntar pra você é o seguinte eu tenho um determinado grau tá? existe modelos e modelos de óculos alguns adaptam ou não uma lente de grau não? com certeza como você usa óculos nem todos os óculos vão encaixar por exemplo o próximo modelo que eu ia te passar pra você colocar eu não posso colocar grau ele não pode porque ele vem com parafuso no caso ele até faz a colocação mas aí seriam graus específicos então não é qualquer grau então ele fica muito limitado no meu caso não indico que modelo é esse Anderson? esse é um modelo bem tradicional que a Ray-Ban tem que são os parafusados dele é um modelo que vem com sempre com haste de cima dupla e vem sempre com acabamentos nas lentes é um modelo específico lindo 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 lembrando pra vocês que a gente está mostrando aqui se não correr agora usando essa porção bacanerma ó desafio de verão a nossa ação primeiro óculos 10% segundo 50% terceiro grátis consulte o regulamento leve o seu em até 10 vezes muito bom muito bom o que você reparou aí? esse aqui é um modelo bem diferenciado quando você olha aí de frente parece que ele tem lente invertida olha a quina de lente dele é um lançamento da Ray-Ban também mais um lançamento cara olha que bacana os detalhes fazem toda a diferença olha só a ponteira é transparente incrível incrível nossa levinho ele é bem leve ele vem com a lente plana que é uma coisa que está em alta no mercado agora degradê dá mais conforto também né dá mais conforto porque se você bota uma lente com um pouco de curva pode ser mas como você está num produto de alta qualidade você pode botar que for que você vai estar bem atendido mas a plana ela é muito boa ressaltando para você isso que eu sempre falo por termos um dos maiores laboratórios da América Latina seus óculos estão entregues com dois dias úteis você pode estar pegando seus óculos tá isso é muito bacana é um diferencial da fábrica de óculos uma empresa do grupo Bukowski a gente sempre separa um objeto que a gente chama de destaque da fábrica tem dois hoje né cadê o outro você vai pegar ele para mim? então pode pegar agora eu vou mostrar gente olha só o Anderson passou na frente da câmera ali a Ray-Ban fez uma parceria com a Ferrari duas grandes marcas juntas vocês imaginem o que pode dar em termos de design diferencial enfim olha este primeiro que eu vou colocar eu estou apaixonado por esses óculos aqui tem a assinatura de um lado de uma marca aqui é da Ferrari não é? aqui é Ferrari aqui é Ray-Ban não um lado é Ferrari é um lado é Ferrari o outro é Ray-Ban mas que óculos e olha só é uma coleção limitada chegou agora acabou não vai ter outra porque é uma parceria que a Ray-Ban faz uma vez no ano e neste ano foi com a Ferrari mandou muito bem Ray-Ban e mandou muito bem vocês da fábrica de óculos por terem escolhido desses modelos incríveis 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 esse outro aí a Ray-Ban já é uma peça que por si só ela já se vende já se vende já chama atenção aí ela junta com uma outra marca que é top de linha no mercado olha essa peça ela vem toda trabalhada até a ponteira vem no segmento entendeu? nossa mãe olha isso aqui a gente também tem a assinatura de ambas as marcas ao lado nossa mais esportivo cara esse é bem esportivo e ainda ele é todo de fibra de carbono então ele não tem bem leve incrível 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 olha só gente mais um da parceria Ray-Ban e Ferrari só aqui na melhor que vocês vão encontrar né? fábrica de óculos sempre tá na hora de você ter os óculos do seu sonho com um prensito desse tamanho que cabe no seu orçamento vem pra cá agora o coração da menina pelínica tá aqui o endereço pra você certinho o telefone se você ver algum modelo ligar pra cá que as meninas vão reservar vem aqui pessoalmente a gente converse com o Anderson suas meninas também são prontas pra atender você super bem porque elas são altamente treinadas e sabem realmente tudo e aqui nós temos um sistema muito bacana que a gente faz em forma digital os óculos que se adequam melhor ao estilo de rosto ao formato de rosto que vocês têm não é isso aí Anderson? com certeza a gente como você falou a gente tá sempre aí tentando atender da melhor forma explicando eu vi mais cedo uma moça teve aqui eu mesmo presenciei o Anderson tirou vários modelos de acordo com o rosto dela e ele explicou a moça qual era o óculos que melhor vestia no seu rosto com certeza porque tem algumas pessoas que vão colocam óculos e acham que pô tá legal não ele pode estar bonito mas a gente tem que ver tamanho tem que ver porque óculos tem numeração né Anderson? tem numeração tem as vezes a pessoa gostou mas o óculos tá pequeno na temporal então isso a gente não vai vender a gente vai indicar a pessoa que ela bote um óculos adequado porque a gente os nossos clientes são a nossa melhor vitrine então se eu faço uma venda aqui e chega pra alguém pô você comprou um óculos errado vai lembrar onde comprou na hora com certeza e aqui isso não vai acontecer com vocês o alto verão e os lançamentos raibã acabaram de chegar e eu mostro pra vocês em primeiríssima mão aqui na melhor fábrica de óculos tá? 10 vezes 1,10 2,50 e 1 de graça só aqui mesmo você vai encontrar tá? irmãozão obrigado sempre boas vendas pra você porque agora é o período que a galera amarra ostentar um óculos bacana esse é o período aí que a maior saída é solar é o pessoal investe também com um sol desse como é que não usa? e raibã é comprar uma peça pra vida bem pra melhor fábrica de óculos abração brother obrigado até a próxima abração mês que vem eu tô de volta aqui porque eu volto às aulas com certeza tá na porta Linha Vista vindo aí pra vocês com as melhores dicas da fábrica de óculos